Bom, meu nome é Dimerval Felipe da Silva, conhecido como Barbaró Filipe. O Canto da Primavera foi uma coisa muito bacana, foi interessante participar. É maravilhoso, porque a gente tem condição de mostrar o nosso trabalho, as músicas que a gente compõe, as pessoas que têm acesso ao trabalho. E esse show eu fiz tocando músicas de amigos, que eu trabalhei ao longo dos anos, como Milton Nascimento, Edu Lobo. E foi um trabalho muito gratificante de fazer, e composições minhas também. Então, com grandes músicos, como Felipe Viegas, Savara Miranda, Ricardo Epino, músicos maravilhosos, grandes amigos. Então, assim, eu fico muito feliz de participar de um evento como esse, porque é de suma importância para a cultura do Estado. E é um festival que já se tornou a nível nacional. Estou muito feliz de ter participado. Foi muito positivo para mim. Sou Newton Rabelo, músico goiano, e é uma satisfação estar aqui participando novamente do Canto da Primavera 2022. Sempre é gratificante estar sendo escolhido dentro da curadoria para estar participando do festival, porque esse festival do Canto da Primavera, ele tem um diferencial entre os outros festivais, porque ele é de música. Então, tem música em todos os lugares da cidade, em Pirinópolis. Cada canto tem um artista se apresentando. Então, a vantagem de estar dentro de um projeto desse, que é um projeto de música.